Olá, eu sou a Kate e seja bem-vindo ao canal da Sakura Origami. Hoje nós vamos aprender a fazer essa lanterna aqui, feita de papel de seda, também conhecida como balão poméia, por causa das casinhas. E é um enfeite bastante tradicional das festas juninas e julinas. Nós vamos aprender este modelinho aqui para pendurar e este outro modelinho aqui para a gente usar como centro de mesa, né? Ele parece um vasinho. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Eu te convido a se inscrever e ativar a sinetinha para receber as notificações de toda vez que a gente postar algo novo, combinado? E então, vamos para o passo a passo de hoje? Vamos começar pegando uma folha de papel de seda e nós vamos dobrar até virar esse retângulo aqui. Então, vamos primeiramente dobrá-lo ao meio. Aí aqui nós vamos dobrar ao meio de novo. E aqui mais uma vez ao meio. E nós vamos dobrar as outras seis cores que nós tivemos. Aqui eu vou recortar dois pedaços de papel cartão no tamanho dos retângulos que nós fizemos com papel de seda. Com o auxílio de um pratinho, eu vou posicioná-lo de modo que fique a metade dele em cima do papel cartão. E vou fazer o contorno com o auxílio de uma caneta e depois recortar. E aqui estão os moldes das duas lanternas que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar esse molde maior para arriscar tanto o outro papel cartão quanto os papéis de seda. Nós vamos fazer algumas linhas nos papéis de seda que é pra eles nos guiarem na hora de colar um no outro. O melhor jeito de fazer linhas que tenham espaços iguais entre elas é fazendo dobras. Nosso papel de seda vai ficar dividido em oito faixas. Pra isso, nós vamos pegar o nosso retângulo, dobrá-lo ao meio. Nós vamos ficar com duas partes. Que nós vamos dobrar ao meio também. E nós vamos fazendo essas dobras até a gente ficar com oito partes no papel. Que depois de cortadas, vão dar 56 folhinhas para montar uma lanterna. E nós vamos fazer essas dobras pra todas as folhas de papel de seda que nós temos. Nós vamos juntar todas as folhas de papel de seda, colocar o molde maior em cima, pra gente poder acertar todas as laterais. Aqui eu também já fiz o risco redondo aqui do molde, em todas as folhas de seda. Eu vou prender as laterais dos papéis de seda pra eles não escaparem. E nós vamos cortar em cima dos riscos que nós fizemos. Então, aqui nós ficamos com os papéis de seda da parte redonda. E outro montinho da parte maior. Então, aqui nós vamos juntar os papéis de seda na sequência das cores que a gente vai querer montar a lanterna. Então, a primeira folha de papel de seda, nós vamos colar no papel cartão. E a colagem funciona da seguinte forma. Nós vamos passar cola em um risco, pula outro. Passar cola em um risco, pula outro. Nós vamos colar no papel cartão. E pra colar a próxima folha, nós vamos passar cola nos riscos em que a gente não passou cola anteriormente. Então, nós vamos fazendo essa alternância. E como o papel de seda é fino, dá pra gente ver qual a linha que a gente passou cola anteriormente. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de paciência, até colar todas as folhas. E como o papel de seda, nós vamos fazer esse trabalho de paciência, até colar todas as folhas. E depois de colar a última folhinha de seda, nós colamos o outro papel cartão por cima. Depois que tiver tudo colado e seco, nós vamos fazer furos pra que a gente possa abrir a nossa lanterna. Nós vamos fazer três furos. Vai ser aqui nessa lateral maior. Um furo vai ficar no meio, e os outros dois vão ficar próximo das pontas. E aqui, com o auxílio de um agulhão, ou de uma agulha comum, ou tesourinha de ponta fina, nós vamos fazer os furos. E pra amarrar, eu aqui, eu estou utilizando linha de crochê. Então, a gente vai passar linha na agulha, passar pelo primeiro buraquinho. Nós vamos dar um nó, e nós vamos deixar o nosso dedo, pra que esse nó, ele não fique aquele nó justo lá, encostando no papelão. Ele tem que ter uma folga, pra depois a gente conseguir abrir. Então, vamos fazer isso pra todos os furinhos que a gente tem. Agora, nós vamos passar o fio que vai segurar a nossa lanterna pendurada. Então, aproximadamente, é 80 cm de fio. Nós vamos dobrá-lo ao meio, passar entre as argolinhas que nós fizemos, e vamos prender dando um nozinho, lá na argolinha de baixo e na argolinha de cima. E pra deixar a nossa lanterna aberta, nós vamos utilizar durex, prendendo aqui essas duas pontinhas no papel cartão. Porque, depois, quando a festa acabar, e a gente for guardar os materiais, nós podemos simplesmente cortar esse durex, fechar a lanterna, e guardar ela pra uma próxima ocasião. Pra lanterna maior, nós vamos seguir os mesmos passos que nós fizemos pra lanterna redonda. Nós vamos colar todas as folhinhas, colando o papel cartão no começo e no final. Depois de colar e seca, nós vamos fazer os três furos, pra poder passar a linha, pra segurar a lanterna aberta. Se você quiser fazer dele uma lanterna pra pendurar também, então, você coloca aquele fio comprido no meio. Se for fazer como centro de mesa, não precisa. Aqui, eu achei que essa lanterna, ela ficou muito pontuda, ficou meio desengonçada. Então, eu diminuí a ponta, fazendo um arredondado em cima e embaixo. E também, um arredondado lá nas pontas da lateral maior, que é pra ficar com um acabamento mais bonitinho. E pra deixar a nossa lanterna aberta, nós também vamos utilizar durex. Neste modelo aqui, eu vou utilizar um pedacinho no meio e outro em cada uma das pontas. Essas lanternas ficaram uma graça, né? Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário e aproveita e compartilha com seus amigos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto